E aí, treinadores, beleza? Pouco aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom, eu trago aqui pra vocês um vídeo onde eu vou mostrar pra vocês onde fica os 4 movitutores das shards, tá? E também vou mostrar um farmzinho bem rápido das shards pra vocês. Porém, pra esse farmzinho vocês vão precisar de bastante dinheiro. E esse dinheiro vocês vão pegar no vídeo que vai estar aí na descrição que eu fiz, tá? Basicamente pra chegar nesse vídeo. Então, foi pra isso que eu fiz esse vídeo. Então, bora lá, mano. Primeiro, vocês vão precisar de bastante repel. Vamos ver aqui, cara. Recomendo mais vocês comprarem super repel porque é mais barato e dura até que bastante, tá ligado? Então, comprem super repel aí. E, velho, vai depender da sua sorte, tá ligado? Porque existem 4 tipos de shards. Yellow shards, blue shards, red shards e green shards. São 4 cores, entenderam? Então, vai depender muito da sua sorte. Então, você vai fazendo aí uma comprinha de 50x50. Até você conseguir a quantidade de shards que você quer pra conseguir tal move, entendeu? E pra fazer o farm em si, vocês precisam vir aqui pra Lentimastal, que é aquela cidade onde a gente vai depois de derrotar a Skyla lá em... Puta, agora eu não lembro a nossa cidade. Mas é depois de derrotar a Skyla, cara. Depois de derrotar a Skyla, você vai lá no... Na parada lá do avião lá, tá ligado? Onde tem meio que um aeroporto. E você vai poder vir pra Lentimastal. Aí você vai entrar nessa caverna aqui, que é uma das cavernas que você pode fazer o farm, tá? Tem outras cavernas aí. E, cara, bora lá. Eu recomendo mais essa aqui porque você já vai estar na altura do jogo, já vai ter liberado 2 movitutores. Então, é melhor farmar nessa aqui, entendeu? E o que você vai fazer? Andar de um lado pro outro até começar a subir essas fumacinhas. E você vai farmar shards assim, entendeu? Tem uma grande chance também de aparecer Pokémon? Tem. Tem uma grande chance de aparecer X-Quadrill. Mas não é problema nenhum. Vai acontecer uma hora ou outra e não tem o que fazer, cara. É a vida. É só você ficar andando pra cima e pra baixo até aparecer. Tá demorando pra aparecer? O que você faz? Sai da caverna. Entra de novo. E... Posso ser que apareça mais rápido como posso ser que também demore, tá ligado? E se você utilizar a bike também pode ajudar bastante, tá ligado? Aí vai depender da sua sorte mesmo, entendeu? Pegamos uma Yellow Shard aqui e o farmzinho vai indo assim, entendem? É bem simples o farmzinho. É como se fosse o farm de pedras evolutivas que eu ensinei em BW1. Também funciona em BW2, tá? Mas é que em BW2 depende das cavernas. Tem cavernas que aparecem em pedras evolutivas, como é aquela caverna onde eu peguei o Axel. E tem essas cavernas assim que aparecem em Shards, que é a cavernada dos gotos de... Puta, agora é Nacrine. Não é Nacrine, cara. Eu esqueci o nome. Mas é a cidade onde tem o Ginásio dos Burg, tá ligado? E agora eu esqueci o nome literalmente. Não é Nimbasa. Nimbasa não tem caverna pelo que eu me lembre. Nacrine também não dá nem pra chegar, tá ligado? Antes do pós-game. É Castélia. Aqui em Castélia, vindo aqui pros gotos, tem outra caverna. Entendeu? E vai ter essa caverna aqui, que é Strange House. É quase Strange House. É Heverson Mountain. Tem a Heverson Mountain também em outro local. Ou não? É outra caverna. Não, Mistreatal Cave também dá pra vocês fazerem. E Twist Mountain eu acho também que dá pra fazer, tá ligado? Não tenho certeza. Tem Clay Túnel aqui também. Se deixar o Tower não tem nada a ver com caverna. Dragão Spiral Tower também não tem nada a ver com caverna. Também tem na Victoria Road. Tem umas caverninhas lá que dá pra você fazer. Giant Chasm também. Entendeu? Acho que é até mesmo nessa Seaside Cave. Acho que essa Seaside Cave não dá não. É, não dá. Ok? E agora eu vou mostrar a localização pra vocês dos moves tutores. O primeiro fica aqui em Linky Magical mesmo. É o melhor, na minha opinião. Tem vários golpes interessantes. Como... É... Vai ficar... Na sua disposição aí, ok? O normal sempre vai ser esse cara aqui, tá ligado? Ficar ao lado esquerdo dos... Sendo Pokémon. E você vai precisar uma quantidade certa de shards pra pegar o move que você quer, entendeu? Sei lá, se você quer o List Wizard. 2 shards, Iron Defense, Magnet Rise, Magical Coach, Block, Hyper Voice, que eu recomendo bastante. Ice One Eye, de caso seu Pokémon não aprenda esse beam, que é bem difícil, né? Normalmente todos os Pokémon tipo Jelo aprendem esse beam. Iron Tail, que é muito bom. Aqua Tail, que dá pra substituir um golpe do tipo Água Física, enquanto seu Pokémon não aprende, sei lá... Waterfall... Ahn... Earth Power é bom, mas é bem raro você ter um Pokémon do tipo... Terra, que seja Special. Então é bem difícil. Zen Habit Budge, caso você tenha um Pokémon físico do tipo... É... Psico? Que eu acho bem difícil também. Mas coloquem algum outro Pokémon. Full Play, Super Power, que é uma das melhores. Gravity, pra quem não sei o que vai ser. Dark Pulse e Dragon Pulse, que são uma das melhores. Esse aqui é o da Blue Shard. Agora eu vou mostrar pra vocês o da... Acho que é... Puta, agora não lembro se é Green Shard, mas vamos lá pro próximo. O próximo vai ser em Drift Veil City. Tanto quanto eu já mostrei na minha série, cara. Então... A localidade é bem fácil. Só vocês virem nesse prédio aqui. E vai ser o maluquinho careca aqui. Sempre vai ter esses dois. Yes! E esse aqui vai ter Clowet e Bug Bite, que é muito bom. Recomendo. Drill Run, mais ou menos. Pulse, até que é legalzinho de se usar. Eu usei em Rapidash uma vez, ajudou bastante. Signal Beam, é mais ou menos também. Iron Head é muito bom, cara. E custa pouco, tá ligado? Tipo, é muito boa você tem mesmo. Caso você esteja treinando algum Pokémon do tipo Metal que aprende no Sine. Super Fang, cara. Super Fang ajuda bastante pra capturar lendário. Deixa o HP no amarelo rapidão. Loop Roar. Pra mim é ruim. Sine Bomb é bom. Doll Shop também é bom. Low Kick é mais ou menos. Gunshot é ótimo. Fire Punch, Ice Punch e Thunder Punch são ótimos. Cara, essas são as três melhores pra mim em termos que tem aqui. E, cara, Gunshot também, caso você esteja um Pokémon do tipo Poison, muito bom, velho. Agora vamos pro próximo, que vai ficar lá em Rumlau City. Vamos lá. Vamos voar aqui pra Rumlau. Opa, vou ir pra um dela sem querer. Mil desculpas. Não vou cortar, porque o vídeo é basicão mesmo. Vai ser sem corte nenhum. E vamos aqui pra Rumlau. Rumlau é, acho que, a última cidade do jogo antes da Victoria Road. Então, vem pra cá. A gente vai prosseguir aqui à direita e subir ao lado do Genásio. E a gente vai entrar nessa casa aqui, que é bem interessante. É uma casa que mostra o mar, tá ligado? Tem um chão de vidro. Ok. E aqui é Yellow Shard. Tem o Sotaque que é o Bind, não sei porque o que serve. Snor, Hill, Bill é bom. Knock Off também é ótimo. Sintese também é muito bom. Rush é maravilhoso. Sky Attack, hum, uma delícia. Roll Play no Sotaque que serve. Hit Wave até que é mais ou menos, eu não gosto muito. Giga Dream, uma delícia. É uma das melhores cemes. Tipo, gelo. Brincadeira, tipo grama. Drain Punch, muito bom. Pain Split, Tail Wind. O Pain Split, ele divide o golpe do Pokémon, Tail Wind. Eu não tenho certeza que faz. E agora vamos para o próximo. O próximo é um que eu nem recomendo muito. Fica lá em Nacrim e tal. É só no pós-game que vocês vão conseguir. Mas não tem nenhum golpe. Tipo, porra, foda pra caralho, tá ligado? Vamos lá então. E esse aqui é o lado esquerdo de Pokémon Center. Cadê? Nessa casa aqui. Eu não me lembro de ter um golpe. Tipo, porra, esse golpe eu quero ensinar pra um Pokémon. Mas vamos mostrar, né? E esse aqui tem as shards. Tem uns golpes mais caros também. O Orseed, Gastro Acid, The Helping Hand, After You, Magic Rune, Rother Rune, Spite, Recicl, Trick, Stealth Rock, Outrage. Eu acho que é o melhor golpe que vai ter aqui. Graças a Deus, só tem shards. Endervor, Sliptox, Skill Swap e Snatch. Mano, o único golpe que dá dano aqui é o Outrage. O Stealth Rock só dá dano por turno. Por turno não. Por cada vez que o Pokémon entra em campo. E o Orseed, eu acho que também dá dano não. A Gastro Seed dá? Não tenho certeza, mas eu não sou muito de usar esse tipo de golpe, tá ligado? E de bônus, eu vou mostrar pra vocês também o Movie The Letter. E o Movie Verminder e também mais alguns... Cadê? E também mais alguns Movie Tutorial, tá ligado? Vai ser na Fire Plague, Water Plague, Grass Plague, Hydro Cannon, Freezing Plant e Blast Burner. Vai ser aqui pra baixo. Cadê? Vai ser exatamente nesse local aqui. Esse cara aqui vai... Ele vai relembrar os golpes que seus Pokémons esqueceram, que no caso você excluiu. Com a Hearth Scale, tá ligado? Então ajuda bastante. Esse aqui é quem mesmo? Ah, o Movie The Letter. Ele vai excluir os golpes dos seus Pokémons. Como por exemplo, o Teme, tá ligado? Ou com outro golpe que você quer excluir. Esse aqui... É o carinha que vai ensinar... Ah, esse carinha aqui fala o Hiding Power do seu Pokémon. Que é um Teme aí. Na verdade é um golpe que depende do seu pokémon, tá ligado? E aqui, cara, é o carinha do Fire Plague aqui, né? Vamos lá. Eu tô sem o Inicial. Agora não vai dar pra saber. Ah, vai dar pra saber. Ah, esse cara aqui que ensina Water Plague, Fire Plague e... Water Plague, Fire Plague e Grass Plague. Que são golpes que... Prenciais, tá ligado? Ajudam bastante até. Caso não tenha nenhum outro golpe bom ainda. Tipo, o Gol, tá ligado? Alguma coisinha. E esse aqui é o que vai ensinar... Flash Burn. Hydro Cannon. Ou Freezing Plant, tá ligado? O normal desses golpes é pra vocês colocarem em suas iniciais, tá ligado? Mas é basicamente isso, pessoal. O vídeo foi meio amador demais. Só que espero que vocês curtam, tá ligado? Porque eu tô fazendo esse vídeo meio na pressa. Que eu tenho que dormir cedo e acordar amanhã de manhã. E é nóis, mano. Valeu aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não se esqueçam de ir na descrição e ver o vídeo do farm de dinheiro aí pra ajudar a comprar o repel pra fazer o farm, beleza? E é nóis. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!